E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais vídeo? Que demais! Playstation! Dessa vez vamos falar sobre a Plus de Abril, né? Os três jogos liberados da Plus do mês de Abril, vamos lá para o primeiro Vai tá em destaque aqui, vamos abrir o site Ok, o primeiro todo mundo já sabe, né? O Days Gone Esse jogo é bom pra caramba, hein? Jogo de zumbi É estilo The Last of Us, mas com a avalanche de zumbi, né? Vamos lá aqui, vamos ver esse aqui Esse jogo é o Edward Sons Thorn Ele é lançamento pro PS5, né? Quem quiser baixar, vamos baixar ele aqui, né? Já tá aqui, não custa nada Já é grátis, né? Vai já deixar a Save Incluído na Plus Adicionar a biblioteca Tá adicionado, né? Eu tava vendo o vídeo dele aqui, né? Bacana, bacana Não chamou muita atenção minha não, mas vamos lá DELO CAFÉ! Vamos voltar aqui Oh, o principal, hein? É... Days Gone, vamos lá Sabia não? Vamos adicionar aqui, né? Na nossa biblioteca O que é o valor deles? É louca a poeira Vamos adicionar a biblioteca Exclusivo da Plus, hein? Ok Não, nada a ver, irmão E vamos para o terceiro e último jogo também de zumbi, né? Zombie Army 4 Dead War Vamos lá Matança de zumbi Esse já é cooperativo, né? Parece que é de três Eu tava vendo o vídeo aqui Parece ser bacana, hein? Vamos adicionar na biblioteca É isso aí, pessoal Esse é os três jogos liberados da Plus, né? Com destaque aqui é o Days Gone, beleza? Já tá disponível os jogos de abril, hein? Beleza? Se gostou do vídeo dá joinha Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan Fui! Tchau, briga!